Eu me chamo Ivo San Diego, sou estudante de Engenharia Florastal da UFAM e eu fiquei em segundo lugar no concurso de Alves Empreendedores Florastais do IDESAM com o projeto Viveiros de Mudas, AINAM. A ideia do projeto veio bem antes do concurso. Ela surgiu em sala de aula, pois muitos dos meus professores tratam a silvicultura como sendo um meio possível de atender a demanda de produtos madeireiros não sofrido pelo manejo florestal de florestas nativas. Então, a ideia do projeto era produzir mudas de qualidade das mais diversas espécies, principalmente das espécies nativas com potencial de produção madeireira. Os maiores desafios na instalação de um viveiro é quanto à obtenção das sementes, pois não existem muitas empresas responsáveis pela coleta de sementes nativas. Outro desafio também é a obtenção do substrato, pois os poucos viveiros já existentes no estado obtêm um substrato vindo do sudeste, o que encarece bastante a produção. O projeto pretende contribuir com a evolução do setor florestal no estado, principalmente na área de silvicultura, que ainda é pouco expressiva aqui na região. Obrigado! Obrigado! Obrigado.